Miga, olha essa artista aqui, a sua cara. Eu conheci esses dias e eu amei. Eu acho que a sua cara, eu conheço a sua cara, né. Ai, gente, imagina, Maída. Você vai gostar disso? Isso é muito chato, gente. Nossa senhora! Não pode nada. Você fica falando essas coisas. Mas quando ontem eu te mostrei aquela playlist mais diferentona, você amou e falou assim, amei. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Gente, tá gravando! A gente tem que gravar, gente. Tá gravando! Oi, gente! Para com isso, seu doido. Vamos gravar mesmo, porque eu já tô ficando ansiosa com uma missão que deram pra gente. Vamos, vamos! Essa missão foi dada pelo Itaú, o patrocinador master do Rock in Rio que tá aqui com uma campanha maravilhosa. Incrível! Que se chama Busca as Diferenças. Arrasou, dona Itaú! Encontrou as diferenças aqui, dona Itaú, olha só. A gente tem que provar que quem busca as diferenças se encontra. A gente vai ter que dar um rolê aqui pelo Rock in Rio e procurar casais super diferentões. Será que a gente encontra? Vocês estão prontos? Eu tô pronta, é a gente contra você? É? Sim, tá beleza, vamos fazer, então, dois times. Vamos lá, Diva Depressão contra Maíra Medeiros. Time Maíra Medeiros, hein, gente? Vamos lá, então. Vamos pra aquele lado, filhos, vamos pra aquele lado, vamos! Corre! Ai! Ai! Forte! Eu duvido que a nossa irmã Maíra Medeiros vai vencer da gente, porque encontramos aqui um casal muito closeiro, o Vitor e o Hugo. Visualmente, eu tô vendo que tá bem parecido, né? Já tá parecido. Mas o que importa, tem muitas outras diferenças, não é? Vamos descobrir agora, um lugar pra viajar, gente. Saia. Montanha. Certeza. Iiiiih! Eu estou sentindo uma treta! A louca dos signos, taurino, muito. Não. Com o que que vocês trabalham? Eu sou publicitário. Advogado. Ai, eu gosto de escutar música, ver série, ler um livro. Dormir, muito. Encontramos algumas diferenças incríveis aqui, mas acho que a gente precisa de mais, né? Gente, eu achei aqui um casal muito do maravilhoso, que aparentemente parecem muito. Porém, todavia, entretanto, me garantiram que eram muito diferentes. Eu tô aqui com o Max Medeiros e com o Matheus. Vou começar agora fazendo uma pergunta. Qual que você acha que é a sua maior diferença? A gente tem um signo muito diferente e o que faz com que a nossa personalidade também seja diferente. Mas isso complementa um ao outro. Ai, gente, para que eu vou chorar! Agora, eu quero saber, praia ou montanha? Montanha, praia. Viagem de aventura ou viagem de compras? De aventura, de compras. Gosta de academia? É, mais ou menos, mais ou menos. Odeio. Ih, gente, eu senti que rolam umas diferenças aqui e que vocês se encontraram nas diferenças de vocês. Agora eu tenho que torcer pro Diva Depressão não achar ninguém. Gente, ninguém, meu Deus, me ajuda agora. Gente, encontrei outro casal, obrigada, obrigada a diversidade, porque eu tô precisando ganhar. Migas, é o seguinte, eu tô aqui à procura de casais muito diferentes. Vocês formam um casal diferente? Acho que sim, na maioria das vezes. Deixa eu ver se vocês são diferentes mesmo. O que é que você mais gosta, praia ou montanha? Montanha. Praia. Curte uma academia ou gosta de ficar em casa vendo filminho? Academia e ver filmes também. Ficar em casa. Migas, eu acho que vocês me ajudaram sim, viu? Porque eu encontrei muitas diferenças entre vocês duas, mas eu tô preocupada. Será que o Diva Depressão também encontrou muitos casais diferentes aqui? Agora a gente encontrou aqui, no meio dessa muvuca maravilhosa, o Jonatas e o Felipe. Olha que coincidência! Olha, gente, ó, viu? Mas eu quero saber se é só a roupa que tá parecida. Eu quero ver a diferença aqui nesse casal, hein, gente? Aham. Quente ou frio? Frio. Quente. Preferem viajar ou ir às compras no shopping? Ah, eu prefiro ao invés de viajar, ir às compras. Semelhanças e diferenças, o que importa é somar, não é mesmo? Exatamente, porque é buscando as diferenças que a gente se encontra, que a gente se diverte e que a gente se joga, né, meninos? Isso. Arrasou! Então vamos se jogar? Vamos se jogar, vamos curtir o show. Vamos lá, gente! Vamos lá, vamos! Sem competição, né? Tá indo. Isso que importa, isso que importa, gente. Vamos lá, vamos mais uma, mais uma. Arte… Vamos lá, gente. Vamos lá, gente.